E aí galera, hoje mais um vídeo aqui de novas aquisições. Dessa vez eu tomei coragem para comprar esse item, porque eu preferia comprar jogos normais mesmo, né? A preguiça de levantar da cadeira é muito grande. Mas aí a gente pensa, bora fazer uns exercícios que às vezes dá certo. Quem sabe eu goste disso aqui. Aí eu comprei o Wii Fit, veio o Wii Fit e o Wii Fit Plus, os dois originais completos. Aqui. Esse aqui não está com manual, mas está completinho. Esse daqui já está com manual aqui atrás, os dois CDs originais. Imagina que o manual do Wii Fit venha com a caixa, né? E também a balança, né? Balanceboard original do Nintendo, do Wii. Está bem suja. Eu até pensei, será que eu realmente pego essa? Mas isso aí é só fazer uma limpeza e tá bom. Eu vou limpar agora mesmo. Para instalar lá e fazer os testes, né? Começar a usar. E muito legal, eu já tinha jogado Wii Fit, mas não cheguei a jogar muito. Então, aqui está a oportunidade. Não é aquele jogo que você vai pensar... Vocês vão ver, deve estar pensando, ó, que coisa. O cara comprou o Wii Fit. Assim, grandes coisas, né? Só que é um jogo muito interessante para quem quer fazer exercício, sabe? De um jeito mais divertido. Tem uns jogos muito legais aqui. O Wii Fit Close nunca joguei, o Wii Fit já e para mim vale a pena. A balança, essa balança aqui com os dois jogos originais foi o mais em conta que eu achei. Eu achei balanças, só a balança pelo mesmo preço. Achei com a caixa, o povo cobra tipo o dobro. Essa aqui não veio com a caixa, né? Mas para mim foi uma excelente compra. Mais um item para coleção e bem grande. Tem que ver onde é que eu vou guardar, né? É isso aí. Agora vou até colocar as pilhas de uma vez. Para ter certeza que pelo menos está ligando. Que atrás também está bem sujo. Ele vem... Precisa de quatro pilhas... AAA. Não, mentira. Quatro pilhas AAA. Então aqui estão as pilhas. Vou colocar nele. Pelo menos dando o sinal de vida eu já fico mais tranquilo, né? Nó, que susto. Aí, está funcionando. Eu pensei, nó, comprei o negócio, o cara falou que estava funcionando e não está, né? Só que eu que não posicionei bem uma pilha. Bom, mas então está aí funcionando pelo visto, né? Vou fazer o teste lá agora no videogame, fazer a limpeza também. E comprei na OLX, a OLX vivo comprando nela. Vou fazer um vídeo agora também mostrando, né? Dando dicas de como pesquisar na OLX, como ver se realmente vale a pena, procurar por oportunidades e tudo. Aí espero que gostem também. E esse vídeo a gente fica por aqui. Essa nova aquisição. Vou fazer bom uso dela, né? Então é isso. Aí se você gostou, deixa o joinha aí. Inscreve no canal. Que rapidinho tem mais vídeo novo. Então é isso aí, galera. Valeu! Tchau.